Gente, e motoristas estão trabalhando clandestinamente aqui em Três Lagoas, viu? Eles estão trabalhando, fazendo cobranças, né? E os taxistas têm reclamado disso, têm pedido mais fiscalização. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Eles estão infiltrados e é impossível de identificar quem são os motoristas que estão fazendo transporte de pessoas clandestinas. Em Três Lagoas, não se sabe quantos motoristas estão praticando este serviço. Mas a prática tem impactado diretamente nos taxistas e nos próprios motoristas de aplicativo. Como ressalta o Vanderlei Ferreira Bezerra, tesoureiro da Associação dos Taxistas de Três Lagoas. Hoje o maior problema que está acontecendo na cidade nossa, muitas pessoas estão pegando o seu carro, estão colocando uma placa com o seu número e oferecendo um serviço ilegal, oferecendo o transporte, o transporte de pessoa. E nós sabemos que o transporte de pessoa só pode ser feito de duas formas. Ou como no táxi, que somos nós que temos um alvará, temos a autoridade pra estar transportando, transportando, ou da forma do aplicativo. O aplicativo, a pessoa instala no seu celular e chama, dá o preço da corrida, dá a localização, os KM, e a própria plataforma passa o valor pro usuário. E muitos estão usando essa forma pra oferecer o serviço ilegal, pra estar transportando essa pessoa. E nós sabemos que é crime, não pode ocorrer dessa forma. De acordo com a Associação de Taxistas de Três Lagoas, não se sabe quantos veículos clandestinos estão rodando aqui em Três Lagoas. O que eles sabem é que eles escolhem pontos estratégicos, como este, o terminal rodoviário, o aeroporto, hotéis, para abordarem o cliente e, o pior, cobrarem preços muito abusivos. Essas pessoas acabam abordando de forma ilegal os passageiros e quem aceita esse tipo de serviço pode estar correndo risco. Quando alguém vir oferecer aquele serviço ilegal, vir oferecer o transporte, falar que é Uber, falar que é táxi, e não for da forma correta, ela está correndo até um risco, porque ela não sabe com quem ela está correndo, se ela esqueceu algum objeto, esqueceu qualquer coisa, se houver algum acidente dentro do trajeto, aquela pessoa, ela está de uma forma totalmente ilegal. Quem acionou e aceitou aquele transporte vai responder também, porque está ajudando o meio ilegal, a forma ilegal de estar carregando as pessoas. Seu Pedro é taxista credenciado desde 1979. Conhece bem a praça. Ele comenta que essa prática dos motoristas clandestinos tem tirado em média de 5 a 8 corridas por dia. Prejuízo para quem anda regularmente. Mas o que o taxista reclama mesmo é da informação enganosa que os clandestinos passam. Tá bom, não tá ruim. Agora nós precisamos combater os clandestinos. Simplesmente tem que combater os clandestinos. Porque os clandestinos é que está atrapalhando o nosso trabalho. Além deles não fazerem o serviço que é correto pelo aplicativo, e aí eles estão defamando nós, que nós cobra caro. Eles chegam lá, cobram 40, 50 contos de uma corrida e falam simplesmente para o passageiro se você pegasse um táxi seria muito mais. Que não é essa a verdade. A verdade é uma só. Liga o taxímetro, se der 30, 35, é isso que nós vamos cobrar. Então é dessa maneira que eles fazem. A categoria esteve reunida com a Prefeitura de Três Lagos para cobrar mais fiscalização. Mas de acordo com Edgar Wegener, da Secretaria Municipal de Trânsito, essa fiscalização só vai acontecer quando o próprio aplicativo passar as informações dos motoristas que estão aptos a trabalharem. Bom, a gente tem uma lei que estabelece algumas características daquele transporte por aplicativo, né? E a partir de então, com essa lente, que é o próximo passo, a gente ter um acesso destas plataformas para poder conferir em abordagem se aquele veículo, ele foi, se aquela viagem, ela foi acionada por um aplicativo, né? Como esses vários aplicativos de viagem. O que caracteriza a infração? Essa pessoa, ela está utilizando o veículo de forma particular e fazendo corridas não acionadas pelo aplicativo, né? Então ele não é um taxista, ele não está sendo acionado pelo aplicativo também, vai ser um clandestino, né? Então você tem uma infração para isso. O serviço de táxi e de aplicativo ajuda na mobilidade e aumenta a competitividade entre as categorias. Quem ganha é o consumidor. Por isso, vale ressaltar que o transporte de pessoas de forma irregular é um risco para o passageiro, além de ser uma infração gravíssima. Isso, é uma infração de natureza gravíssima, né? A sua multa, ela é de quase 300 reais, 293 reais e pode causar, além da multa, também a remoção do veículo até o pátio.